Demora, cara, foi uma loucura. Os caras estavam lá fora até agora me explicando o que era salário, galera. Fala aí, galera! Meu, como é que vocês estão, galera? Pode aumentar, aumenta um pouquinho pra eu falar com essa galera linda. Pablito, a galera do iPhone mantém, mas a do Android pode ir sentando, gente. Obrigado. Muito bom estar aqui, galera. Que clima bom. E eu comecei a jogar bola, não deu certo. Entrei na educação física, trilhei, sei lá, cinco anos de hotéis. Conhecendo o Brasil inteiro, falando com pessoas mais famosas. Até o dia que veio a Ana Maria Braga no hotel que eu estava, que era um hotel muito chique em Campos do Jordão. E eu falei pro namorado dela, eu falei, meu, estava assistindo Clodovil. Olha, meu amor, eu não sou Ana Maria Braga, mas eu sou mais você. E brinquei com esse cara, Ana Maria Braga começou a rir e tal. E a dona do hotel passou e falou, cara, eu quero isso. E ela me chamou na sala dela e falou assim, eu te pago o dobro pra você só fazer personagem. Falei, o dobro? Ah, mas o dobro de 30, 60, né, galera? Até de vídeo não é muito também, né? Mas o dobro já é o dobro. Cara, falei, pô, tô dentro. Aí comecei a fazer os personagens e vi que aquilo ali era a minha cara. Que eu me sentia à vontade. Eu não precisava fazer outras coisas que eu não gostava. Eu só precisava falar com os hóspedes. E aquilo foi, ficou na minha cabeça. Dois meses depois, a Jeep, que eu comecei a falar da Renegade. A Stanley veio e me patrocinou. A Jeep veio e me deu um carro e me patrocina. Conta a dor de história. Mais três meses, a Lacoste chega e eu assino um contrato com a Lacoste na Champs-Élysées em Paris. Aí, menzinho. E não foi só isso que é uma coisa que eu conto sempre. Você era o pior cara que pode ter vindo aqui no meu hotel. Lembra dessa fala? Eu lembro até hoje. Você lembrou lá na Champs-Élysées? Com muita certeza. E o pior, e o melhor, eu chego pra assistir o jogo Djokovic Alcaraz. Do lado do Guga, que foi o primeiro cara que eu mandei vídeo. Mandava áudio pras pessoas, gravava a tela e subia nos stories. E aí eu comecei a viralizar. Eu tinha 100 mil views nos meus stories. E eu tinha 40 mil seguidores. Então a galera tava mandando, tinha mais views do que seguidor. Cara, e aí mandei um áudio pro Guga. Fala, Guguinha, como é que você tá, meu? Tô vendo que você vai pra Rolanga. Meu, eu não vou conseguir ir pra Rolanga esse ano. Tô, meu, tô busy nos trades. Não sei o quê. Cara, um ano depois, eu tava na Champs-Élysées, dando autógrafo com ele. No dia seguinte, dentro do estádio ali, dentro da arena do Rolanga Rose, assistindo eu e Guga atrás de mim aqui, ó, o jogo de Djokovic ao Caras. Falei, meu, Guga, olha essa, velho. Segura, 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 segura. Aí, cara, beleza, Paulo. Não, vou tomar, quer uma champa, Guga? Ah, pega lá pra gente uma champinha e tal. Vou lá. Aí, cara, olha como é que são as coisas, cara. Eu queria uma taça. Aí, volto com a taça, o cara da porta tem um aquário que fica atrás do camarote, que é pra você comer, coisas maravilhosas ali e tal. E eu queria a taça. Na hora que eu fui sair com a taça, eu falei, não, não, vou ter que botar num copinho de papel. Falei, Benzinho, a gente tá enrolando arroz, cara. Falei pro segurante. Se ele a vi, ele falou, é a vida. Falei, então tá bom, passei aqui. Foi o tempo de eu passar a bebida pro copo de papel. Chega um cara e começa a conversar comigo. Eu, hi, hi, sir, how are you? Ah, não. Aí, comecei a falar com ele em inglês. E aí, cara, notei que ele falava um inglês com sotaque francês. Falei, tu parlez francês? Vou parlez francês? Aí, oui, oui, je parlez francês. Ah, oui, não, vamos falar com ele em francês. E tinha falado que, meu, ah, não, comprei Roland Garros na Black Friday e tal. Falei umas besteiradas pra ele, assim. Meu, o cara começou a rir, vem me dar um abraço, é um prazer e tal. Pode ser que ele saia e vem o CEO Latam da Lacoste falar comigo. Falei, fala, Pedro, você sabe com quem você tá falando, cara? Falei, não tem nem noção. Esse é o dono da Lacoste. Massa, hein? Meu irmão, tudo que eu passei 15 anos no navio pra um dia de trabalho, cara. E aí, o cara que eu tinha acabado assim, falou, acertei no menino, acertei no cara. Meu, é tudo uma loucura, é tudo muito intenso na minha vida e tem acontecido isso todo dia, toda hora. A outra vez que aconteceu isso, Paulo, cheguei na XP, os caras me mandaram uma mensagem na XP. Vem cá falar com a gente. Eu tinha um mês de personagem. Já tem alguém de investimento te patrocinando? A XP. Não, eu vou te falar por que que é a maior conquista. Eu fiquei puto com esses caras, eu falei, vou pegar eles, meu irmão. Cara, na hora que o BitMall tá explicando pro Mafra o que que é a moeda do BitTenista, eu tiro o livro que eu tinha ganhado dos caras e peço um autógrafo pra ele. Cadê a caneta? Na hora que eu olho pro lado, cara, o stand da Mont Blanc, que eu tinha acabado de fazer um vídeo pela manhã e subi pra falar com ele à tarde. Parece que quando abriram aquela cúpula e tinha a caneta da Mont Blanc, fez até uma música. Meu, tá o BitMall. Se vocês conseguirem entrar nos meus destaques, tá nos meus destaques, jobs, você vai ver nos quartos, quinto stories, tá o BitMall assinando o livro que eu dei pra ele com a caneta da Mont Blanc, que eu tinha acabado de trabalhar. Cara, eu falo, que canetinha, hein, mãe? E não falo mais nada, e só solto. Quando eu chego na Mont Blanc, os caras da Mont Blanc estão assim, ó. Como é que você fez o BitMall assinar com a caneta da Mont Blanc? Eu falei... Passa um pouquinho pra frente, um pra frente, pode ir passando, pode ir passando. Pode ir passando, pode ir passando. Aí, ó, esse foi o vídeo que eu soltei da Mont Blanc pela manhã, à tarde, pode ir passando. À tarde, aí, ó. Falei que aí eram as Petronas, que são duas torres que são interligadas em Kuala Lampur, na Malásia. E aí eu falei que queria, não queria estar em Kuala Lampur, mas que eu queria estar em Mont Blanc. Esse era o vídeo falando. E aí eu chego, olha lá o reloginho, pode passar. Pode passar mais um. Mais um. A última agora. Pode passar esse aí também. Aí tá o BitMall assinando... Volta um pouquinho esse aí. Pra vocês verem a canetinha. A caneta na mão dele. Boa. Assinando o livro com a caneta na mão blanca. Quando eu chego lá, os caras estão desesperados. Meu, isso foi em setembro de 2022. Ontem, eu fechei um contrato milionário com a XP, galera. Aí sim, aí sim. Mas eu queria te lembrar uma coisa. E posso falar o nome do lance que eles estão fazendo? Abriu IPO hoje na bolsa. O nome do produto chama Bit. E tem tudo a ver comigo. O Bit venceu. Aí, garoto. Parabéns. É o seguinte. Eu quero te lembrar uma coisa. Você é o pior cara que vem no nosso hotel. Essa coisa deve ficar o tempo inteiro, né? Isso é uma bola. Tempo inteiro martelando, cara. Eu nunca esqueci ele até hoje. Vamos comprar um hotel desse cara? O que você acha? Nossa. Gente. Vai acontecer isso. Anota na tarefa aí. Vai lá. Vai lá, menzinho. Coloca a peruca. Menzinho, sério, cara. Já pensei. Mas é no interior. Eu não gosto muito. Pensei que fosse fora do Brasil, galera. So sorry. Vou comprar aqui em São Paulo. É em Minas, eu acho, cara. Meu, é muito simples pra gente. Então deixa quieto. Vamos ressignificar que sai mais barato. Nem sei o nome do hotel. E pra ressignificar? Mora, cara. Foi uma loucura. Os caras estavam lá fora até agora me explicando o que era salário, galera. Não, demorei mesmo porque eu não estava entendendo o que era o mínimo. O mínimo do salário. É, tem um mínimo. A galera ganha o mínimo. Você acredita? E passa um mês com isso, Pablo. Como que é possível? Wow.